Tem coisas que não mudam, né? Como, por exemplo, buraqueira, barro, nesse tempo agora com chuva, olha lá, ó. Ei, trem danado! Aqui são os moradores da Vila Oliveira, em Aparecida de Goiânia, que cobram melhorias lá no bairro. Ó, opa, contão, ó. Mato Alto, lote lá, baldio, que tá só em Madagal. Ai, credo! Não tem asfalto e com o período chuvoso, aí você já sabe, né? Buraco, lama, trem eira danada. Quem foi sujar o sapatinho hoje lá foi o Guilherme Alves, que conta aqui pra gente na tela do Balanço. Os moradores da Vila Oliveira, em Aparecida, têm perdido o sono e o sossego por causa dos problemas de infraestrutura no bairro. Aqui, falta até asfalto. Sem asfalto, com a rua toda de terra, até passar de carro é difícil aqui nessa rua onde nós estamos. Você que chamou a nossa equipe vê essa dificuldade todos os dias, né? Todos os dias a gente vê essa dificuldade desse tanto de buraco. É impossível passar nessa rua. E já tem 30 anos o setor e todo ano é a mesma coisa, do mesmo jeito. Quando não é poeira, é mato. Aqui a gente até percebe que tá mais ou menos, ainda dá pra passar. Mas subindo um pouquinho nas ruas de cima, fica quase impossível ter acesso às ruas aqui do bairro, não é isso? Isso, isso mesmo. Essa aqui ainda tá mais ou menos, mas as ruas mais pra frente ali tem muito buraco, onde o pessoal tem que jogar entulho dentro dos buracos pra conseguir passar de carro ou de moto, que seja. Até a pé é complicado passar. Você é grávida, precisa sair daqui numa emergência? É difícil. Por aqui, por essas ruas é difícil. A gente visitar os vizinhos, a rua de baixo é sempre complicado. E a noite, como é que fica? Muito perigoso. Perigoso porque vem a questão dos matos altos, onde o pessoal esconde. Então a gente chega 8 horas, ninguém sai na porta de casa. Quando chove, o problema é o barro. Na época da seca, a poeira. A Leia mora aqui, tem 25 anos. Ela já viu o sonho do asfalto, né? Sim, passou. Mas nunca chegou esse sonho. Eles já passaram duas vezes a máquina aqui com as... cascalhando, passando aquele negócio, como é que fala? Arrumando, né? Eles prepararam tudo, é isso? Isso, prepararam tudo, fez aquele gasto com cascalho, máquina pesada passando. Quando foi na hora de passar o asfalto, sumiram tudo. Pra quem tem problema de saúde, Adeilde, é um problemão? É um problemão. A minha mãe é acamada há dois anos, ela tem falta de ar. Então, na seca, a poeira, o tempo de chuva é isso aqui que vocês estão vendo, lama. E eu tenho uma filha também que ela tem problema de respiratória. O meu neto também, ele ficou no UTI três meses. Ela era bem pequenininha, ela tem falta de ar. Então aqui, gente, é impossível. Eu já falei, nós estamos no esquecimento. Isso aqui não é Pontal Sul, não. É Buraco Sul. Se não bastasse o problema da falta de asfalto, da poeira, da lama, o mato alto toma conta de boa parte aqui do bairro, inclusive sendo um local onde as pessoas jogam lixo e nessa época de chuva virando criadouro do mosquito da dengue e também um lugar pra jogar de tudo, né, dona Cândida? Jogar cachorro morto. E esse mato tira muito sossego da gente. Muito rato que tem, que vai pras casas da gente. Os gatos, tem gato de todo canto que o bichinho, coitado, fica ali jogado. Jogado, aí vem tudo do mato, fica no mato criando e a gente tem que não dar nem conta dos ratos mais. Os gatos não dão conta mais dos ratos. O senhor vê também bem de perto esse problema do mato alto por aqui. Em vários lugares, vários pontos daqui do bairro. O melhor ponto que tem, a melhor crítica é que aqui é onde o cabra se esconde. Na hora que a mulher vem com o celular, ele pula, dá o celular. O veinho vem, ele pula na frente. Teve ladrão aqui de tomar a bolsa de compra do veinho que ia passando, escondido aqui dentro do mato. Eu, quantas e quantas vezes, fico fora ali do meu portão com uma enxada na mão para esperar a mulher passar para ir para o serviço ou chegar, porque aí eles veem que tem algum homem por ali e eles não param dentro do mato. Mas se não tiver, e aí esse mato aqui nós só temos que nem falou a candinha. Rato, cobra, escorpião. Tem tudo quanto é bicho. Dando uma volta pelo bairro, a situação continua difícil. Até a nossa equipe tem dificuldade para sair do local. E aí, olha lá, ê, trem danado, hein? Inclusive, olha o recado pessoal da Vila Oliveira em Aparecida. A Secretaria de Infraestrutura de Aparecida de Goiânia disse que a primeira etapa da Vila Oliveira está com obras de pavimentação asfáltica em fase final, faltando apenas uma rua e a implantação de calçadas. A Secretaria também informa que a segunda etapa de pavimentação está em processo de licitação e as obras devem começar após o período chuvoso. Em relação ao mato alto, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano informou que o trabalho de roçagem já começou em Aparecida e que a Vila Oliveira deve ser atendida agora em janeiro. E esse problema não é de hoje, não, viu? Tem um tempão já que começaram a asfaltar lá e largaram ali algumas ruas. Alguns moradores foram premiados, premiados com a falta do asfalto, porque asfaltou um pedaço do setor e o outro pedaço, né, asfaltou uns 30% ali, mais ou menos, ali da Vila Oliveira, perto do Portal Sul, em Aparecida de Goiânia. Alô, Prefeitura de Aparecida! O pessoal tá sofrendo lá, hein? Asfalto é essencial. Igual a mulher falou ali, tempo seco os veinhos sofrem, menino que tem problema respiratório sofrem por causa da poeira. Tempo chuvoso, olha lá como é que é, ó. Trenha danada. Até pra chegar em casa é complicado.